Música Eu trouxe três pinturas, tem duas que falam do mesmo assunto. Eu uso o espaço da pintura para criar uma comparação entre o âmbito da casa grande que tinha no passado colonial para a nossa sociedade atual. O senhor do engenho, a esposa, tem a ama de leite, os outros funcionários. Eu usei esse tipo de estrutura do passado como um paralelo para falar dos nossos problemas atuais ainda. Terceira pintura, eu pego a imagem do último discurso do Lula para falar sobre esses acontecimentos políticos que houve aqui no Brasil. Óbvio que você tem a grande escala da tela, que você tem uma distância, que você está lá. Você olha toda aquela pintura, compreende ela com 3, 4 metros de distância. Mas ao mesmo tempo tem informações que você tem que ir lá e ver numa escala menor. Porque eu entendo o espaço da pintura como um espaço de síntese. Duas das pinturas que são espaços mais degradados, parte de um interesse por investigar um espaço que tenha uma memória, mas essa memória não seja tão óbvia. Como ele não tem um uso muito específico, eu consigo falar de diversos assuntos sem que a real função daquele espaço interfira naquilo que eu estou querendo falar. Uma arquitetura vazia para falar sobre alguma coisa é meio que usar aquele espaço como um veículo para que essa mensagem seja passada. Obrigado.